Olá, corretor de imóveis, tudo bem? Na Construtora União, além de te dar toda a assessoria para o controle emocional, na vestimenta, nas suas mídias sociais, nós trabalhamos também o potencial de vídeos para que você possa alcançar o seu cliente convencendo com mais eficiência. Gravando uma entrega de chave, uma assinatura de contrato e um depoimento de depoimentos que a gente já gravou sem nenhum tipo de corretor, nós levamos para você a possibilidade do seu cliente entender que você prestou esse trabalho, dando possibilidade de acrescentar não só matéria-prima humana ou até mesmo material como entregas de chave no seu currículo. A Construtora União vai investir também em gestão de tráfego, anúncios impulsionados, onde você consegue chegar num lead exato. Já com anúncios calibrados e bem pensados, nós vamos trazer para você a maior possibilidade de levar a primeira venda ou a sequência de vendas adiante. Com obras para que você possa mostrar desde começando até entregando a chave, nós temos a possibilidade de você utilizar os nossos escritórios que estão espalhados em seis estados com mais de 28 franquias, levando então a condição do seu cliente escolher os melhores lotes, fazer os melhores projetos e construir a sua casa própria. Faça com os centenas de milhares que já acreditaram na Construtora União e depositaram na nossa mão o sonho da casa própria. Para saber mais sobre a nossa empresa, é só entrar nos canais do YouTube e acompanhar as mais de mil vídeos que a gente tem, entregando chave e apresentando o nosso trabalho. Construtora União Você sonha, nós realizamos.